Atrás do jornalista da TV fechada, ele era aquele cara mais sisudo, aquele cara mais contido, aquele cara que estava sentado, que não andava pelo estúdio, que não fazia uma brincadeira, e isso vem mudando, e acho que muito por causa da Globo News. A Globo News trouxe essa leveza, e aí a gente tem que correr atrás. Sem perder essa sensação que a gente tem que dar de seriedade também, seriedade no tema, seriedade no trato, não que o jornalista da Aberta não tenha isso, mas acho que a Globo como um todo, e acho que o CG e a Luciana podem falar disso, a Globo como um todo trouxe aquela palavrinha TV é coloquial, ela trouxe isso ao máximo entendimento, ao entendimento máximo. Então, Maju, Rô, brincadeirinha, piadinhas, coisas que acho, parece que estou falando de uma maneira jocosa, que eu não gosto muito e tal, mas não é, é que eu tive que me acostumar, tive que me acostumar, que a linguagem de televisão, ela sempre foi o mais coloquial dos veículos, sempre, você sempre tinha que falar, é aquela história, escreve como se fala, escreve como se fala, faz a pessoa conversar com você, televisão sempre foi isso, mas eu acho que ganhou muito espaço nos últimos tempos, essa linguagem mais informal, e aí, claro, isso teve que vir para o cabo, porque senão as pessoas estranham demais, mas eu acho que a principal diferença é essa, um apresentador de cabo, ele tem que estar preparado para ser surpreendido o tempo todo, tá? Então, qual que é a diferença? Se você estiver lá apresentando um jornal da Aberta, você vai receber um espelho fechado, discutido, uma hora da tarde, para um jornal que vai às sete da noite, todo mundo conversou sobre a reportagem, todos os editores participaram desse processo, o apresentador sabe o que ele vai chamar, sabe o que vai ter lá dentro, ele não vai ser surpreendido, com nada. Às vezes, assim, pode até cair um avião e ele pode, no meio do jornal dele, ele precisar dar aquela notícia de última hora, mas ele vai dar duas linhas e vai falar assim, mais informações na nossa programação. E aí, acabou, a vida continua, vai vir um comercial e a redação vai estar em polvorosa lá, tentando montar um outro produto para contar daquele avião. No cabo, não. No cabo, a hora que esse avião cair e ele estiver no ar, falando de qualquer outra coisa, ele vai ter que parar tudo o que ele está falando e ele vai receber aquela informação e vai ter que segurar. E vai ter que segurar, ele vai ter que abrir a internet, vai ter um editor jogando para ele algum tipo de informação sobre, ele vai para as redes sociais, a redação vai estar em polvorosa procurando a foto do avião que caiu, alguma informação nova sobre quem estava lá dentro, se não aquele avião, um avião parecido, vai telefonar para um especialista em aviação, vai telefonar para a família de alguém que estava lá dentro e não vai sair nunca mais dali. E essa vai ser a briga. Quem sair primeiro perde. No cabo, é isso.